Um sorriso sincero é uma flor, mexe com a gente É amor feito sol que irradia, é do beijo na boca calor Que rolou quando ganhou o dia Um sorriso bonito abre porta, um sorriso largo é magia Um sorriso gigante anuncia Carnavalizou na Bahia, cacacarnavalizou, cacacarnavalizou Partiu meio da multidão, cacacarnavalizou, cacacarnavalizou Um sorriso no coração Olá gente, MC News está aqui no Camarote Expresso 2222 O mundo escolheu Salvador Estou realizando um grande sonho que está a primeira vez aqui no Carnaval de Salvador Ah, eu estou feliz demais porque o Carnaval da Bahia é uma extroversão total de sentimentos MC News, um beijo imenso para vocês Estamos aqui no Camarote Escol, aqui em Salvador É o seguinte, Zé Neto Cristiano também está na MC News, né parceiro? TV Web, tamo junto Alô Salvador, fiquem ligados no MC News, tamo junto Carnavalizou na Bahia, cacacarnavalizou, cacacarnavalizou Partiu meio da multidão, cacacarnavalizou, cacacarnavalizou Um sorriso no coração, cacacarnavalizou, cacacarnavalizou Batiu meio da multidão, cacacarnavalizou, cacacarnavalizou Um sorriso no coração Mão de Sergipe, eu quero muito bem a todos vocês O estado que está no meu coração, um beijo grande Olá gente, MC News está aqui no Farol da Barra Carnaval de Salvador 2019 A gente agradece desde já o apoio cultural, sabe de quem? MTC Construtora, construindo seu futuro Organização Manoel e Paula, muito obrigado Também com o sócio nacional Honda, é Nordeste Motos Muito obrigado Aplicativo Quero Delivery Junto com a gente aqui na transmissão do Carnaval de Salvador Fique ligado Essa parte é para estrondar o Carnaval de Salvador Vai! Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Sucesso, hein? Abaixar que é tiro DJ Bateia Abaixar que é tiro Deixa ela passar, Salvador Diz aí Para melhor Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Eu falei Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Um carnaval pra gente Chegou O mulherão Tá louca, tá solteira Tá pra onda Sabe o que quer Ninguém segura Essa metra Vocês, vocês Abaixar que é tiro É o hit É o hit do Carnaval Subiu Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Eu falei Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Deixa ela passar Diz aí Deixa ela passar Boa noite, gente Tudo bem? Ficar aqui no meio de vocês, tá? Você tá? Bem Bem mesmo? Ótimo Bem mesmo? Não, ótimo Não, não E aí, galera Apaga ela Nós somos de Sergipe, gente Trazendo energia positiva pra vocês Como é que tá, Fidência, mais uma vez Aqui no Camarote School? Ah, prazeroso demais Gratificante demais O Camarote School hoje lotado O dia que mais vendeu E a gente tá presente nessa grade Tamo muito feliz Vamos fazer todo mundo meter Muita dança hoje Existe um repertório diferente Até em termos de dança No Carnaval? Que a gente sempre grava Sempre Novidades, né? Que a gente trabalha sempre com Música nova toda semana E claro Que aqui a gente também Relembra sucessos Mas a gente realmente Mescla de tudo Um pouco Que um pouco Hoje Tem Anitta e Duca Mas a gente Vem com Muita Muito Pagode baiano Um pouquinho De Ivete Antigo Ali Pra Tipo Relembrar Coisas boas E Esse ano Se Deus quiser O primeiro de muitos Aqui Nesse Camarote Redondo Escobrou malte Para encerrar Para liberar o pessoal Eu queria fazer um desafio Para vocês Topa? Para vocês fazerem Tipo Uma dancinha Para a gente mostrar Para o pessoal de casa Como é que mete dança Pode ser? Vamos fazer então Criar agora aqui Ju Bora Vamos rodar Porque a escola é o que? Redonda Bota a lata na direita E vai E se gireguito 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 Fecha Agora Agora A prima A escola Para o malte Eu fiz o mesmo Sucesso Obrigado pelo carinho Obrigada Obrigado 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 Para vocês também Esse foi o MC News Aqui no Camarote Escobrou malte Fique ligado Que honra Reencontrar Sabe que a gente te ama E como é que está Sendo a sua sintonia E energia Para o carnaval De sua volta Ah Eu estou feliz demais Porque o carnaval da Bahia É uma extroversão Total De sentimentos E a gente Sempre está curtindo Com esse povo Com esse público Com esses fãs Toda a sintonia Da libertação espiritual É o que eu acho Que o carnaval nos dá O legal é que você Carimbou o carnaval Seja para onde quer que você vá Através de seus personagens O que vai rolar hoje? É isso Carimbador de popô Dudu Valino Mostra aí Mostra aí Olha só Que legal gente Que lindo Carimbador Tem aqui o chapéu Eita É para carimbar mesmo Tem um carimbo aqui Se ligue meu brother Dá uma palhinha Do carimbador Guarda primeiro Deixa eu te ajudar aqui Espera aí Pronto Final de contas É o rei É do Val Segura Segura do Val Vai Deixa eu me apresentar Deixa eu me apresentar Eu sou o carimbador De popô Popô De popô Popô Eu tô rindo À toa Carimo no Rio Milão Dubai Miami Lisboa Eu tô rindo À toa Carimo e Natal Belém Salvador E João Pessoa Eu falei Pessoa Hoje eu tô de boa Proteja as micaretas Como protege as baleias Vou carimbar Seria Como protege as baleias Vou carimbar Oba 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 Ela empina Ela gosta Ela empina E eu carimbo Pô Galera do MC News Um beijo do Duvalino Meu Rei É isso aí Vamos carimbar nesse carnaval Tamo junto Valeu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz aí É pra sair do chão, galera Joga pra cima Um, dois Tira o pé do chão Vou te pegar Vou te pegar Arrepiou Arrepiou O rei leão vai pegar Domingo vai Cima cresceu E foi pro carnaval Virou rei leão Vai Galera do Rio de Janeiro Galera de Brasília Quem é de Salvador Vai pra casa Pula Pula Música do Zé Galera do Rio de Janeiro O rei leão vai pegar Galera do céu Vai dizer você Vai dizer você Vai dizer você Música do Zé Música do Zé Galera do Rio de Janeiro As máscaras Tá lindo! Leva o trio, motor! Leva o trio! Leva o trio! Leva o trio! Música do Zé Música do Zé Música do Zé Música do Zé Me deu aula de como aprender te esquecer Música do Zé Música do Zé A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem de dizer Música do Zé Mas eu já superei você Música do Zé 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 Fala galera, eu sou o Zé Neto. Oi gente, aqui é o Cristiano. Estamos aqui no Camarote, em Skol, aqui em Salvador. É o seguinte, Zé Neto Cristiano também está na MCRU, né parceiro? TV Web, tamo junto. Valeu? Prazer, prazer. Já esteve lá em Sergipe várias vezes, está fazendo falta, tem que voltar mais vezes. É verdade, tem que voltar mesmo. É difícil, né? A nossa vida é tão corrida, o Brasil tem lugares tão incríveis e a gente às vezes acaba selecionando os mesmos lugares pra ir. Realmente eu estou em falta. O que é carnaval pra você em Salvador? Cara, pra mim, Salvador, o carnaval é salvadora, sabe? Eu amo os blocos também no Rio de Janeiro. Eu sou uma fulianata, assim, tanto de lá, dos blocos do Rio, quanto daqui. Então eu consigo curtir o pré-carnaval lá, o carnaval aqui, e ainda pegar uma saquinha lá no desfile das campeãs. A gente queria que você mandasse um abraço muito especial pro público do MC News, que tá ali vendo agora. Vamos fazer o seguinte, como a gente sabe que você é repórter e tudo, você vai ser bem à vontade com a nossa câmera, tá bom? Ah, tá bom. MC News, um beijo imenso pra vocês, até mais, bom carnaval, divirtam-se. É a primeira vez do Jonas aqui no Carnaval de Salvador, e claro que ele achou que a gente não ia vir aqui no camarim dele, sabe? Você tem que estar junto das realizações, dos sonhos, né? E eu tô realizando o grande sonho, que é estar a primeira vez aqui no Carnaval de Salvador, um trio. Isso é muito... é uma realização na minha carreira. Cara, eu tô super ansioso pra ver como é que tá a saudade boa na boca da galera aqui, né? Apesar de ser uma música nova, mas já tem mais de 10 milhões de visualizações no YouTube aí, e pra uma boa saudade, a lembrança de um beijo basta, e se o amor é só um, alguém aí errou a matemática. Vamos tirar o pé do chão agora comigo? Vamos lá, MC News! Muito bom, meu irmão, hein? Esse é Salvador! Mais uma canaça, mais uma canaça, vem comigo, senhora! Vem comigo, senhora! E compra a catuaba, vodka, uísque, chamba e cerveja, coloca na frente do palco umas quatro mesas, hoje já tirei o pino da gravada. Eu já tô pronto pra explodir na galaga, avisar o cantor que hoje é surra de alô, e se não der caramba, eu não me chamo de doutor. Galera do Ceará, tamo junto aqui, ó! Galera de Fortaleza, Pernambuco, aqui também! É que eu me olhei! Ai, 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 e elas gostam do... Ai, ai, aqui, pergunto quem é? É, gostosinho, bravo, é! Só pra vai, ai, 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 e elas gostam do... Galera do Ceará, tá nóis, hein? É, gostosinho, camarão, camarão de expressão! MC News, tamo junto! Saia, a sede se entrega, me perda, me abraça e a sede se entrega, o que faz, expressão! 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, é nosso camarote! Olá, gente! A MC News acaba de chegar aqui no Camarote School Puro Malte 2019. Desde já agradecemos essa grande parceria de anos que já temos com o Camarote School. Nosso muito obrigado! Que agora com as imagens desse lindo camarote ao qual, ó, nós recomendamos. MC News, no Carnaval de Salvador. Fique ligado! O Camaroto Escola tem jeito de todo o Brasil, do lado do Mota, direto do Rio de Janeiro pra cá. Tá gostando da festa? Demais, cara. Nosso primeiro carnaval na Bahia. A gente já tinha vindo na Bahia, mas nunca pro carnaval. Tá superando todas as expectativas que a gente tinha. Que massa. E o Camaroto Escola, na sua opinião, é bem convidativo? Você convida o pessoal, você recomenda? Cara, a gente pesquisou de todos os camarotes, o melhor que tinha era o Escola. As atrações ótimas. Pô, Zé Neto e Cristiano vai arrebentar com tudo. Vai ser o melhor do carnaval da nossa vida. Tem que contar harmonia também, né? Pô, a mulher tá arregada. Tem de monte aqui. A gente é carioca, tem muita mulher bonita lá. Mas aqui a concentração tá absurda. É, a gente tá em entrevista, Antônio. E tem gente filmando aí, ó. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá. Tudo bem? Seu nome? Tudo bom, Lucas. Lucas, você? Então, primeira vez de vocês no Carnaval de Salvador, é isso? Isso, primeira vez. Primeira vez. Oi, meu primo. E o Camaroto Escola é bom? É ótimo, é excelente. O Camaroto Escola é muito bom. Tá recomendado. Obrigado. Um lindo carnaval pra vocês e muito sucesso, tá bom? Obrigado. Tudo de bom. A gente que agradece. Já a gente volta de outro ponto aqui, ó. Fiquem ligados. Vamos pra cima, Camaroto Escola. Vamos por um marotinho. Vamos por um marotinho. Vamos por um marotinho. Prazer. Sou muito Sergipe, cara. Que honra conhecê-lo. Fazendo muita energia pra você pra você. Fabiano, o maior festeiro. Fabiano Oliveira, cabeça, né? Qual o recado que você manda pro pessoal de Sergipe? Prazer. Camaroto Escola. É sempre bom falar pro pessoal de Sergipe. Pra mim é a honra mais bonita do Brasil. Sério? É Aracaju. Eu amo a cidade, tenho muitos amigos lá. O Volta Eduard tem um trabalho social bacana de boxe. É o Fabiano. Várias pessoas que eu conheço lá. O Maurício, ex-secretário de esporte, que é muito meu amigo. O Valadar de Filho, o pai. São pessoas que eu conheço, né? Do meu rol de amigos. Então, quer vir curtir o bom carnaval? Carnaval Salvador. Quer curtir uma boa micareta? Micareta de... Quer a gente fechar pra liberar você pro pessoal? Camaroto Escola. Aprovado? É bom? É gostoso? Boa muito. Tem tudo. As atrações. Você ter um dia um camarote colocar, Zenete Cristiano e Harmonia no mesmo dia, é o top. Muito obrigado. Valeu. E aí, pessoal, do MC News, Popó que tá falando junto com vocês. Valeu. E aí, pessoal, do MC News, Popó que tá falando junto com vocês. Valeu. E aí, pessoal, do MC News, Popó que tá falando junto com vocês. Valeu. É fácil falar com uma apresentadora? Fica mais fácil, né? Saber se comunicar. Como é que tá sendo a transmissão? Gente, tá sendo um sonho. É um desafio gigante pra mim. Que é isso, gente. Eu achei que já tava dando um fônica aqui. A gente tá ligado, né? É um desafio muito gigante pra minha vida, pra minha carreira, que tá só começando. Pegar um projeto tão grandioso, de uma responsabilidade de levar a maior festa, né? Do nosso Brasil pro mundo inteiro. Quanto a gente recebeu mensagem de Portugal, de todos os lugares do mundo. Eu tô amando. Ontem eu tava meio sem voz. Me deu febre. Porque é uma pauleira. É uma pauleira. É o tempo todo. Falei, meu Deus do céu. Devolve minha voz porque eu vou terminar esse desafio. Vou ir até o fim. E hoje já tô zerada. Amanhã prontíssima a nossa última noite. Eu não tenho outra palavra, senão gratidão, felicidade. Vai ser... Já tá sendo o melhor carnaval da minha vida. Já tá um sentimento realizado, já? Já. Zerei a vida, gente. Verveta passa a fala. Flavinha! Bel fica 10 minutos falando comigo. Zerei a vida nesse carnaval. E depois de curtir o carnaval inteiro, como é que cê tá aí com a relação às músicas do carnaval? Tem alguma preferida já? Gente, tem várias que eu vou até o chão. Crush Blogueirinha, aonde eu vou que toca, eu não consigo continuar fazendo o que eu tô fazendo. Eu tenho que parar pra ir até o chão. Abaixa que é tiro. Todas tão mexendo com a gente. Não tem como, vai. Eu acho que crush Blogueirinha é uma que não tem jeito. Se tocar agora, desculpa, eu vou ter que sair. Entendeu? Vou ter que dançar. Deixa meus colegas à vontade. Eu queria que cê mandasse uma louca pro pessoal de Sergipe, que é muito seu fã. Sergipe, cadê? Oi, Sergipe! Tão ligados, curtindo o carnaval da Bahia. Um beijo grande. Obrigada pelo carinho. Gente, eu tô olhando dela que faz a coisa acontecer. Quando o trio passa, quem faz a festa, Miss Gay, daqui do meu lado, mais um ano no Camarote School. Prazer. Graças a Deus. Prazer é meu. Muito obrigada pelo carinho. Agradecer à School que todo ano me recebe de portas abertas e cada ano esse camarote se supera. Gente, como é que pode isso? Eu fico impressionada. Cada ano tá mais lindo e sempre tem uma novidade e sempre tem uma bebida nova, né? Verdade. Agora, esse look aí foi especial pro carnaval, foi especial pro camarote School? Especial pra School. Quando é que eu não faço algo especial pra School? A School é maravilhosa. Eu sempre venho toda carnavalesca pra poder entrar no clima, entrar na onda e dar o meu melhor pra todos vocês que vêm aqui me ver, né, gente? Pra gente encerrar, a gente sabe que você coloca música, mas não vai ser uma dança. Miss Gay! Carnaval de Salvador é aqui no Camarote School. Fiquem ligados. Carnaval de Salvador é aqui no Camarote School. Desculpa. Acabou. Bato de porra. Você merece todo sucesso que você tá fazendo. Fica. Que demais. Eu te amo demais. Eu vim de Nadal com você. Que demais. Você é foda! O carnaval é meu. O carnaval é seu. Fica. É de seu, é de seu, é de seu. É de seu, é de seu. Cabe meu pai? A gente sabe frio, Leão, pode ser? Leão, uma foto rapidinho, na moral, Leão. Tira aqui, velho. Esse é o cara que ficou aí, né? Ô, parceiro, tira a minha aí, velho. Ô, velho. Tira-me no seu celular, na moral. Tira-me no seu celular, na moral. . Me senti. É de seu celular. Mais uma, ele. Mais uma, ele. . Boto do Leão é cumpade. . . . . Vamos lá, vamos pra cima e diz pra onde? Vamos a canhola Cadê a galera da batedeira? Camarões pra mim, tamo junto! Ato, mãozinha pro outro Mãozinha pro ato, coisa linda Mãozinha pro, vamos andar É isso! Vai ser só, toma aqui, toma aqui, toma aqui, rebora, rebora Trazendo muita energia positiva pra você Obrigado, adoro sua terra E a gente é salvador, por que dizer Como vai chegar aqui no Camarote School? Prazer, fala o que você é Gipe Ah, bom demais, tô aqui no Camarote Desculpa O Camarote School tem 15 anos E esse é o meu 15º ano que eu toco aqui, então eu toquei todos os 15 anos no Camarote School Você acha que a gente tá escolhendo bem, trazendo você pra cá todos os anos? Olha só! Olha que bacana, olha que bacana, olha que legal, eu acho muito legal, eu fico prisioneado, honrado e agradecido, né? É, eu toquei aqui já como Jamil e agora carreira solo, então é muito bom tá aqui com vocês, tá aqui e agradecer a vocês, a preenção de todos vocês aqui, abrilhantando mais ainda a nossa festa O que mais te motiva nesses 15 anos aqui no Camarote? A música, cara, a música me deu tudo que eu tenho, os amigos, os parceiros, minha condição de vida, minha condição de trabalho, né? A cultura Eu aprendi tudo com a música, então eu fico feliz em viver de música e tudo que a gente puder dar à música, dar pra ela, devolver a ela, é muito bem-vindo Mais um ano, Camarote School, puro malte 2019, a gente reencontra o Adamo Cazé aqui no Camarote, que bom reencontrar, trazendo bons flutos pra vocês Ah, sem dúvida, aqui assim, a história do School se confunde com a história da Negra Cor, porque a gente acha que já perdeu as contas de quantas edições a gente já esteve aqui E esse ano de 2019 é uma grande surpresa, como todo mundo sabe, mas feliz e muito positivo pra fazer um show, fazer a arena bombar E a gente não tem dúvida disso, qual é a sua aposta pra esse ano, Adel? Sinceramente, eu acho que a Baixa Que É Tiro é uma música que ganhou o povo, e o gosto popular, você sabe, né? Fala mais alto, então onde quer que ela toca, ela vai bem E a Negra Cor fez um arranjo muito especial, misturando com outra canção do Léo também, o Solinho da Rabeta, que é massa Com Drake, que é o nosso hip-hop, sempre misturando, então assim, tem surpresa na arena hoje Tá preparado pra desafio? Qual é o desafio? O desafio é fazer uma música aqui, uma palhinha, porque com esse barulho é um desafio Ah, não, passa agora, passa agora Vai lá, vai lá Várias queixas de você, o que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Falou junto e misturado, tá, gente? Com o MC News, fiquem ligados, né? Direto do Camarota School Último dia do Camarotão Bora curtir, bora curtir Quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Viz Olha só Joga a mãozinha pra cima Gente, a tarde ele tava quebrando tudo no Campo Grande A noite já está aqui no Camarota School Não para, cara Não para E hoje a gente tá aqui com uma missão muito respeitosa e honrosa De estar representando o nosso irmão Dani Dani Denan, que é meu irmão Estamos desejando a instalação da saúde dele E também fazendo juiz Esse convite da escola De não substituir o Dani Mas De suprir Um espaço De alegria Porque Dani É alegria É respeito com o público Então a gente se sente honrado de estar representando a escola E o Dani Vamos suar pra fazer juiz Que não é fácil O Dani é um dos melhores pesquisadores de trio Que eu já vi na vida E eu só tô iniciando minha carreira A gente vai fazer com que essa noite seja especial Mas lembrando Pedindo pela restauração Do nosso irmão Dani Mas só um alô pra Sergipe aí Muito obrigado Alô galera de Sergipe Lincoln Duas medidas falando Já estou com saudade E é só chamar Que eu vou aí ver você Do Querer Identidade Receba a regia Mas muitos falaram o seguinte Puxou o avô O que é isso pra você? Ah, me deixa muito orgulhoso Porque Eu tenho as recordações Mais carinhosas Dele E Eu sei o quanto ele amava essa terra O quanto ele fazia por ela E eu tenho procurado Seguir esse mesmo caminho É Toca na emoção, né? Quando se fala em família, né? Demais, demais Inclusive de carnaval Porque ele sempre estava aqui Então aproveita e manda um alô Pra todos os sergipanos Meus irmãos Meus irmãos de Sergipe Eu quero muito bem a todos vocês O estado que está no meu coração Um beijo grande Tudo de bom Obrigado por vocês terem vindo aqui no carnaval Fazer a festa com a gente E Vamos juntos Estados Irmãos Melhor carnaval do Brasil Do mundo Um sorriso sincero é uma flor Mexe com a gente É amor feito sol que irradia Daquele jeito É do beijo na boca calor Queima Que rolou quando ganhou o dia Um sorriso bonito abre porta Um sorriso largo é magia Um sorriso gigante anuncia Carnavalizou na Bahia Cacacarnavalizou Cacacarnavalizou Partiu o meio da multidão Cacacarnavalizou Cacacarnavalizou Um sorriso no coração Cacacarnavalizou Cacacarnavalizou Partiu o meio da multidão Cacacarnavalizou Cacacarnavalizou Um sorriso no coração Cacacarnavalizou Cacacarnavalizou Cacacarnavalizou